bora, vem comigo, bora bora pai, vem pai salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um episódio de minha vida uhuu, bora e rapaziada, hoje é dia de limpar o computador, meu parceiro, é isso mesmo faz, mano, faz tempo não, na verdade eu nunca limpei meu computador, tá ligado não, que coisa absurda, nunca, não sei nem o que é que tem dentro dele, mano deve que eu comprei, então vamos limpar, mano já tô aqui com as ferramentas pra fazer a limpeza, ó uma escovinha de dente velha e contonete, é isso mesmo então vamos fazer a limpeza, mano, que o bichão tá, tá podre, 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 mano uhuu, 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 no, 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 uhuu então, o que acontece, eu nunca limpei, tá ligado, mano nunca limpei, olha o estado do bicho, olha mano, isso aqui é poeira só, mano por fora, beleza, né, mano dá pra limpar agora, por dentro, mano, eu nunca desmontei não sei nem como é que desmonta isso aqui, mano parece, tem dois parafusos aqui, ó vai dar merda, vai dar merda vai dar merda, vai dar merda, vai vai dar merda, vai né, que a gente vai tirar que é esse daqui, que é isso aqui e eu acho que aqui desencaixa, né tá no ar de limpar, que vai me ajudar vai me ajudar, bem, vai, Ralf, me ajudar tá me tirando então, vamos embora, rapaziada pegar um paninho aqui, vou ver se tem um pano, velho só pra limpar ele por fora, tá ligado e aí, pessoal, meninas olha, isso aqui é as garotinhas você cafuné na cabecinha, minha cabelha no cabelo mexendo na bichinha, ela tá assustada, olha tá molinho, ó tem pincel, é massa bem louco ó, que ela arrumou aqui um pincelzinho pra nós beleza, mano, agora tá massa peguei um paninho aqui, uma camisa, velho vamos fazer a limpeza, né, mano meu computador, cara, quando eu ligava ele ele fazia uma zoada estranha, tá ligado, mano faz uma zoada, mano ele nunca fez, tá ligado essa zoada veio aparecer essa zoada aí um tempo atrás aí faz uma zoada, mano quando eu ligo ele, faz tum aí, então, é que ele para depois de novo tum aí, depois, faz uma zoadinha tipo, como que estivesse engasgando, tá ligado eu acho que o cooler dele pô, mano, tá muito sujo aí, faz essa zoadinha meu computador é super simples, gente beleza? não tem muita frescura a ele ele é um computador, cara quando eu fui eu botei uma placa de vídeo nele, tá ligado muito boa não botei uma mais ou menos só pra ele ficar melhorzinho, né pra editar meus vídeos e tal que eu edito no Sony Vegas então, não tava pegando o Sony Vegas então, eu uso o Sony Vegas Pro 11 pra editar meus vídeos então, rapaziada abri ela aqui, mano mano, eu sou muito matuto pra abrir o computador, mano nessa capinha aqui, ó ela abre puxando pra cá tá ligado eu tava puxando aqui pra mim, mano ia quebrar o bagulho, não ia não é burrico então, mano, ó que a Lani veio aqui ela tá rolando tudinho aqui e tal eu não entendi nada então, que a Lani disse que isso aqui que eu não posso virar ele agora porque tem sujeira aqui, ó se eu virar, a sujeira vai cair pra lá aqui, mano tem memória dele, né é isso aqui, né é aquele negocinho verde é memória, amor? quer cumprido? isso aqui? é, isso aqui é memória memória RAM aí cabe outro, né? então, acho que eu vou deixar essa e vou comprar uma mais top, tá ligado? e o cooler dele é grande, amor é, e o processador tá aí dentro de baixo é grande, viu? eu vou comprar a carcaça maior que eu quero ele com dois cooler ou três, tá ligado? pra ficar no grau aí não é assim, né? tem que mudar a placa tem que mudar a placa não é assim não, minha é como? deixa eu dizer não compra a placa deixa eu falar mas se comprar a placa tem que mudar muita coisa aí pra tu fazer com dois cooler é só comprar o processador com dois cooler o processador não a placa de vídeo isso aqui é a placa de vídeo, né? então é isso que eu tô dizendo, mano não entendo nada do computador não sei de nada mas se tu comprar uma placa uma... uma não? hum uma placa de... de vídeo de vídeo, né? com cooler, minha compra com cooler só, tá bom? é isso aí então top eu quero aqueles cooler aqueles cooler que aceda a luzinha, tá ligado? e aí Tchau, tchau. 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 essa casa não sei como é que está a instalação, tá ligado, mano, os fios, acho que já é um pouco bem antigo já, então depois eu vou ter que trocar tudo, mas só quando eu fazer a reforma da casa que eu vou trocar isso tudo aí, então é isso, vou adiantar o negócio aqui e a gente vai lá no atacadão. Aí rapaziada, a lâmpada, achei, essa daqui, eu tô pensando em levar mais uma, mano, agora dessa fininha, tá ligado, que é pra botar na sala, que o lustre lá da sala só cabe dessa, então deixa eu ver aqui qual é que eu levo. Mano, enfrentei uma fila, velho, pra contar duas lampadazinhas, mano, caraca, benizei uma hora ali na fila, mano, nossa, ufa, conta aí, lampadazinha, ninguém fica no escuro mais. Cheguei, ai, amor, enfrentei uma fila, que foi, meninos, tá trancado, né, aí, ó, lampadazinha. Eita, que o negócio aí tá ficando bonito, viu, xiii, maravilha, daqui a pouco eu mostro a vocês, só instalar a lâmpada aqui, que, ó, que tá clara e que tá escuro. Comprei duas lâmpadas, eu ia comprar outra, tá botando na sala, mas é daquela que é coisadinha, eu fico com medo de queimar de novo. É isso, vamos instalar aqui as lâmpadas. Dá, limô. Aê, e haja luz. Olha, rapaziada, o que a gente tá fazendo aqui, a lasanha, aquele jeito. Tá dando emocionada, que eu derrubei o sal no fogão, ó lá. Foi, mano, mas as fogãs todas indo em sal, cheirosa, viu, mano, tá cheirosa. O forno já tá esquentando, olha a Ralph, cara aí, olha, que tem aqui pra nós. Tô se lambendo, amor, foi aí, tô doido a pergunta, doido. Mas ele não come, mas não come, come, come só a carne, né, os negócios que tem nela, mas a massa tem. Porque a carne é moída. Come, né, mas o presunto ele come. É isso, comer já já essa bichão, mano. Olha a hora, olha a hora, rapaziada. Vamos comer, meu parceiro. Olha a lasanha daquele jeito, mano. Tá estralando, viu? Aí, ó. Hein? Se liga, mano, ó. Oi, nossa senhora, mano. Olha o queijo estralando aqui, mano. Tá doido, é? Então é isso, se inscreve aí no canal. É, mano, ativa o sininho de notificação, se você quer estar recebendo mais vídeos como esse, beleza? E nos acompanha aí, nos ajuda, né, mano? Tô aqui me esforçando o máximo pra trazer mais conteúdo aqui pra esse canal. Se você tiver alguma sugestão de vídeo pra gente tá fazendo aqui, você pode tá comentando aí, tá? Que a gente vai ver e vai fazer, né, mano, o vídeo que você indicou, beleza? É nóis. Tamo junto e até a próxima. Valeu, fui!